Queria dizer duas ou três ideias que me nortearam na profissão deste evento. Uma delas está no flyer que foi distribuído e que me parece vital de importância, é a da necessidade da Universidade regressar, não digo regressar porque ela pode ser prestou, mas regressar ao debate cívico e político das sociedades em que se insegue, no caso da sociedade portuguesa, e penso que o distanciamento que nos últimos anos tem sido conduzido, o pessoal hoje lia uma posição que está a circular ainda na internet, que se chama no Brasil, como no Brasil, que se chama Slow Science, a proposta de uma Slow Science em contraste com a Fast Science, que poderia estar na ordem do dia. Provavelmente porque vivermos nestes últimos anos numa Fast Science, uma fase de produção de conhecimento com exigências geocráticas cada vez mais complexas, com multiplicação de tarefas por parte dos diversos agentes das universidades, não são só os docentes, mas os diversos agentes, têm diminuído imenso a possibilidade de, para já, de nos encontrarmos. E às vezes os encontros entre colegas fazem-se apenas no âmbito dos plenários ou das reuniões burocráticas e administrativas, e não, muitas vezes, nos cenários dos debates como este. Ou então em áreas de especialidade, e aí sim os colegas se reúnem, porque têm áreas afins de conhecimento, de troca, de partida, de projetos. Portanto, eu penso que essa possibilidade da universidade de regressar um pouco à... enfim, à vanguarda, se quisermos, dos debates sobre as situações contemporâneas, sobre os problemas contemporâneos da sociedade, era essa uma das primeiras intenções da nossa proposta de realização aqui do debate. E, portanto, mais uma razão para estarmos contentes, por não apenas termos aqui docentes e investigadores, mas também, enfim, diplomados de outras áreas que não são necessariamente professores, mas também estudantes que se juntaram a esta urgência de discussão. A história desta indignação cívica terá, certamente, muitas formas de ser contada, mas creio que se poderá concordar com a sua ligação ao aumento crítico da chamada crise financeira do capitalismo. Quando, em 2008, assistimos ao crash das bolsas em narrativas, perdão, em vários locais do mundo, que reativaram o espectro da crise mundial de 1929, as narrativas sobre a inevitabilidade de uma crise à escala global tornaram-se num discurso central dos Estados, de políticos, de agentes económicos, dos mídia e do senso comum. Todavia, como alguns disseram, a crise era já para muitos a vida normal de todos os dias. Recordo aqui um texto, esta, aliás, é uma citação, de um texto de um colega que não pôde aqui estar presente, Miguel Valdeal Meira, bem como o André Freire, com compromissos diversos, não conseguimos arranjar agenda para todos, mas que, num determinado momento, a propósito de uma solicitação da formação da Lubinck, um conjunto de antropólogos e outros, de outras áreas, outros cientistas de outras áreas, responderam ao desafio de dizer o que é que é a crise. E, na altura, desse texto resultou esta ideia que, para muitos, a vida normal de todos os dias era já a crise. O que mudou, talvez, foi o que o discurso do progresso e da expansão otimista do capitalismo não se sustentava mais e, a partir desse momento, encontrou na crise a razão para medidas de austeridade e de intervenção no bem-estar humano. O que Naomi Klein chamou a doutrina de choque ou o que Gisex chamou a crise como terapia de choque. Com as mesmas palavras. E, em pouco tempo, esta narrativa hegemónica da crise sustentou intervenções à escala global nos mercados, na soberania dos Estados, nas legislações nacionais, que regiam o chamado Estado Social, na repressão e no aumento de vigilância sobre a mobilidade e a circulação de pessoas. A recente intervenção do FMI e do Banco Central em alguns países é apenas uma réplica deste terremoto económico que é a crise do capitalismo contemporâneo. Mas, mais do que concentrarmos nesta trágica história que terá certamente inúmeras leituras e perspectivas, importa perguntarmos o que podemos fazer para além deste deprimento no voeiro da crise. E aqui chegamos ao momento da indignação, que atravessa o país e que resulta da perceção de que, enquanto cidadãos e cidadãs, estamos apenas a suportar os efeitos da crise, desta crise, e a perceber que a nossa capacidade de discussão e de ação está altamente limitada nos termos atuais da gestão democrática. A crise do capitalismo tornou-se, portanto, a crise da democracia também. Então, a proposição central que nos pode unir aqui é a de que é preciso mudar ideias, e cito João Pina Cabral, para melhorar as práticas assumidas como normais, e a de que é urgente mudarmos práticas que estão ligadas a ideias que julgamos normais. Uma das ideias que decorre de práticas assumidas como normais e que importa repensar é a da eficácia dos sistemas políticos e da representação da vontade sobre a meio do ar. Vulgo a democracia representativa. E é aqui cada vez mais evidente que o atual sistema eleitoral de representação democrática não parece estar a cumprir o ideal fundamental que o criou, representar a vontade do povo. Este envolvimento decorre de múltiplas razões que vão, desde logo, o abstencionismo crescente, à corrupção, há, bom, isso é mais uma consequência do que propriamente uma razão, mas há corrupção, há incompetência governativa e, finalmente, até há incapacidade de gestão da soberania nacional, uma vez que, cada vez mais, as descensões de cada Estado dependem de equilíbrios, de requisitos e decisões externas a esse próprio Estado soberano. Afinal, a crise e o modelo mais dominante de expansão capitalista das últimas décadas, aquilo a que se tem chamado de neoliberalismo, implicar uma drástica redução da capacidade de intervenção dos Estados, ou, em certos casos, paradoxais, a uma espécie de socialismo capitalista, como sugeria Zizek, isto é, o Estado a salvar bancos. Um socialismo para os ricos, como ele próprio também comentava. Mas também da redução da agência dos órgãos de governação e legislação e, portanto, uma minorização acentuada da capacidade dos representantes eleitos em cada país, de gerirem a coisa pública, o bem público. Em suma, a evidência de que o exercício da formação democrática para o qual teriam sido eleitos não se aplica mais ou se aplica ao cumprimento de compromissos transnacionais. Uma democracia menor, e volto a citar o João Pena Cabral. Por isso, talvez, os processos eleitorais sejam os marcados pelo urbanos extensionismo ou pela bipolarização constante da formação. Esta é uma ideia que os muda para transformar práticas normalizadas, votar no atual modelo eleitoral. Não está em causa, eu penso que neste aspecto vale por mim, não estou a generalizar, não está em causa abandonar o modelo parlamentar, mas une-nos, cada vez mais, a convicção de que queremos ser votantes emancipados, que podem e que devem, como sugerem as diversas constituições nacionais, ser representados por eleitos que acolhem e recunitam as aspirações de quem representam. Mas também e sobretudo que é urgente mudar o sistema de acesso à gestão democrática, em todos os níveis da governação, listas abertas, cívicas, independentes, além das tradicionais listas partidárias, todo um esforço de criatividade que é preciso renovar, criando assim modalidades de gestão local mais próximas das vontades e dos problemas das populações. A indignação segue-se, portanto, a emancipação. É difícil falar quando exigimos mais democracia e quando falamos da crise da democracia. Mas para que a democracia cresça, temos de mudar práticas que nos habituamos comodamente e confortavelmente a aceitar nos últimos anos. Boaventura Sousa Santos comentava que apenas duas instituições de portugueses viveram sob o chamado Estado Democrático, que lhes prometeu muito e que agora, em nome da crise, lhes retira partes fundamentais dessas conquistas. Aquilo que podemos chamar a geração da precariedade e do seu, a geração à rasca, enfim, dos espíritos que queiram elencar. A revolução democrática em Portugal instaurou-se depois de anos da luta antifascista, instaurou partidos e movimentos sindicais e associativos criaram-se para mudar a governação e o exercício da cidadania. Todavia, este modelo tem-se revelado cada vez mais incapaz de representar os legítimos direitos e aspirações dos cidadãos e cidadães. Na verdade, o modelo político partidário tornou-se prisioneiro das suas próprias armadilhas e dos seus próprios defeitos. A externação da corrupção e da imunidade políticos, vejam, o caso hoje do Isaltino Moraes acaba por ser um caso singular, mas talvez precisamente o Isaltino Moraes se encontrava neste momento fora da rede organizada e protegida de um aparelho partidário. A sua qualidade independente condenou-o a ser provavelmente o único autáquico que vai ser preso nos próximos anos. Isto não inigna a possibilidade de inocência que ele possa ter. Na verdade, o modelo político portanto tornou-se prisioneiro das suas próprias armadilhas. Movido por interesses pessoais ou lobbies, pelo crescimento da privatização e do distanciamento entre eleitos e eleitores, por programas de governo que fazem de agendas estratégicas partidárias ou por imposições supranacionais, enfim, por fóruns especializados para analisar e agir sobre os problemas da sociedade. Obviamente não é um retrato generalizado a todos e a todas os que se têm batido por uma democracia plena nos partidos, nos sindicatos ou nas associações. Mas infelizmente é um modelo dominante e que tem criado raízes de algum modo apodrecido o sistema democrático de forma acelerada. Hoje é então pensar novos modelos de democracia e de intervenção democrática. Os mudaram a ampliar as formas de contestação e de protesto. na verdade como muitos têm sugerido temos de começar a protestar mais a usar até o voto de maneira mais criativa a criar consensos a falar alto a protestar mais contra a imunidade contra a impunidade contra a propotência a criar mais associações e movimentos cívicos a manifestarmos pacificamente bloqueando vias de comunicação instituições espaços públicos para expressar a nossa indignação e a nossa resistência. o voto não é mais nestas circunstâncias a única expressão democrática da nossa indignação é apenas uma das o voto só será a sua expressão quando decorrer de um sistema mais justo mais dialogante e mais participado hoje portanto uma mudança constitucional do sistema político e governativo a todos os níveis da gestão democrática e da soberania nacional e transnacional em Portugal os movimentos sociais cresceram nos últimos anos é certo mas sem grande efeito de ressonância na população geral temos certamente que tirar lições sobre a capacidade de mobilização e acolher práticas e ideias de movimentos de protesto que se espalham hoje pelo mundo na Grécia na Espanha na Bélgica no Brasil e agora bem recentemente em Wall Street do coração do sistema financeiro mundial é talvez relevante que essa indignação emancipada seja à escala internacional é talvez por isso também e aqui apelo à participação de todos é talvez por isso também que o próximo dia 15 de outubro enquanto dia de protesto global possa ser possa vir a ser um passo importante no ponto de estar de uma democracia maior e abrir aqui a conversa e aí